O cara que a gente... Eu gosto dele, mas eu tenho algumas restrições também a ele. Então, depois eu explico isso para você. Olha isso aqui. Esse aqui é o Bukele. O Bukele. Deixa eu botar ele aqui. Esse aqui é o Bukele. Então, o Bukele, olha só o que ele falou. Como salvadorenho, com descendência palestina, estou seguro de que o melhor que poderia passar ao povo palestino é que Hamas desapareça. Cara, olha a coerência. Olha a coerência. Ele é palestino, descendência palestina, mas ele sabe que a melhor coisa que pode acontecer na Palestina é que o Hamas desapareça. porque é um grupo criminoso. São terroristas. Então, ele precisa desaparecer. Entendeu? Então, isso é importante. Ascendência. Desculpa aí. Vou me corrigir. Então, você vê pessoas que... Entendeu? Esses idiotas funcionários que estão indo à rua fazendo protesto pró-palestina. O protesto pró-palestina seria lutar para que termine com Hamas. Esse seria um protesto coerente. Todos os palestinos vão à rua pedindo para que Hamas termine. Isso seria um protesto legítimo palestino que eu daria todo o apoio e bateria palma, como estou fazendo no caso do Bukele. Parabéns a ele. Exatamente. Um cara de ascendência palestina que entende que a melhor coisa que pode acontecer para os palestinos é o fim desses terroristas. Sensacional. Certíssimo. É o que toda esquerda no mundo deveria fazer se fossem pessoas de caráter. Mas não tem caráter. Uma pessoa que apoia a Hamas, ele é um psicopata. Ele não pode ser uma pessoa normal. Não existe... Não existe algo que a gente pode falar... Ah, eu entendo. Não tem que entender. Não tem como entender. Não existe esse entendimento. E eu não estou falando para vocês de tudo que eles fizeram. Porque eu nem posso falar. Eu nem posso falar. Então, parabéns aí, o Bukele, porque esse deveria ser a fala de todos os ascendentes, descendentes e palestinos. O cara que está na palestina hoje, ele não deveria se revoltar contra os israelitas que estão atacando. Ele deveria se revoltar contra o pessoal do Hamas que trouxe esse problema em cima deles. Entendeu? É tipo, por exemplo, olha as merdas que Lula está fazendo. Vamos fazer uma analogia aqui. Olha as merdas que Lula está fazendo. Aí amanhã, o Lula está ponhando a Rússia, o Lula está ponhando a China, o Lula está ponhando a porra, só coisa que não presta. Aí amanhã, nós temos uma sanção chegando ao Brasil. por causa das merdas que Lula faz. Aí você vai ficar com raiva do mundo ou você vai ficar com raiva desse imbecil, desse presidente que nós temos que está fazendo um montão de besteira que está fazendo com que a gente venha a sofrer. Entendeu? Esse que é o ponto. O povo brasileiro deveria ficar pé da vida com Lula e mandar ele parar de falar merda e mandar parar de fazer besteira e voltar esse cara para fora e nunca mais botar esse cara no presidente de novo. Mas não. Vai ter. vai ter gente que não, eu estou com raiva dele. Não, tem que ficar com raiva. Quem causou esse problema na Palestina foi o Hamas. Israel estava de boa no canto deles. E, cara, eu fico tão pé da vida. Estava tendo uma rave. Lembra que estava tendo uma rave? A rave. Quem viu o que aconteceu na rave lá, que estava tendo uma rave em Israel, eles foram para a rave onde só tinham jovens. Cara, jovens namorando, jovens fazendo besteira. jovens fazem o que jovem faz. Eu era jovem, fiz um montão de cagada quando eu era jovem. Todo jovem faz cagada. Entendeu? Todo jovem faz cagada. Então, quem é que viu a rave? Você viu o que aconteceu lá na rave? O que é um rave? Um rave... O que é um rave? Como é que a gente explica o que é um rave, cara? É uma festa a céu aberto onde as pessoas levam lá, dirigem, botam música, botam tudo. É um festival, digamos assim. Agora eu falo para você. Pensa comigo para você ver um nível desses monstros que é Hamas. Porque, de acordo com a esquerda brasileira, eles são bonzinhos, que eles querem simplesmente lutar para o seu bem. Estão dizendo que é um apartheid, lutando contra o apartheid. Vamos entender. O dia do ataque era o Shabbat. Era um sábado. Aí eu pergunto para você. Pergunta, besta, Você acha que tinha algum judeu naquela rave? Era um sábado de Shabbat. Você acha que tinha algum judeu naquela rave? Quem é que estava naquela rave? Certamente naquela rave tinham vários palestinos, tinham vários brasileiros, tinham vários europeus. Quem não estava na rave eram realmente o judeu religioso. ele não estava naquela rave. Então, não é só... Cara, eles são monstros. São monstros. Eles são monstros. E eles não estão lutando para o bem de ninguém. Eles não estão lutando para o bem. Os caras da esquerda estão falando assim, não é um apartheid, eles estão lutando para o bem da Palestina, eles estão usando os palestinos como um escudo. Eles estão se protegendo atrás de crianças e mulheres. Estão se protegendo atrás de crianças e mulheres. Eles não foram enfrentar o exército israelita, eles foram enfrentar senhoras e mulheres e bebês. Foi isso que eles foram fazer. Entendeu? É uma coisa assim, absurda. Então, nós temos que ganhar essa guerra. Entendeu? Temos que ganhar essa guerra porque realmente é uma guerra de narrativa que nós temos que ganhar. Então, vamos lá. Vamos entrar as perguntas agora. Eu vou tentar aqui. Olha, eu tenho... Você sabe que o nosso canal, a gente é muito coerente, então, quando a gente fala do... Você está falando do Bukele, nós temos coisas sensacionais dele, mas nós temos também algum pé atrás. Porque por experiência na política, experiência no mundo, a gente tem que ter cuidado, porque ele fez várias coisas certas, mas ele está tendo muito poder. e um dos princípios do conservadorismo é menos poder ao Estado. Lembra daquele ditado que o chicote está numa mão, mas o chicote sempre passa para a outra mão? Então, o problema é a gente... Eu não vou falar muito sobre isso aqui agora, que a gente não tem tempo, mas você tem que observar isso, tá? Que gosto dele, apoio as coisas que ele está fazendo, mas me preocupa um Estado ter tanto poder. Me preocupa, tá? Fábio, eu vi a festa deles, lá que havia uma imagem, provavelmente não havia pessoas... É, não tinha como ter, Oliveira, porque era um shabat também, tá? Entendeu? Fábio, 2% das pessoas aqui apoiam a mais, e o comunismo. É, exatamente, 2% é um número absurdo. Eu quero agradecer aqui as duas pessoas se tornaram membros hoje, Francisco. Ah, Francisco, obrigado por ser um membro. E nosso canal, a gente tem uma coisa que nós determinamos, todo o dinheiro que um membro doe ao nosso canal será doado para as pessoas mais necessitadas do Brasil. Então, nós vamos pegar todo o dinheiro que os membros doaram desde o 1º de janeiro ao último dia de dezembro, e nós iremos doar com cesta básica para as pessoas mais necessitadas do Brasil, tá bom? Então, sempre que você se torne membro, esse dinheiro que você paga mensualmente vai ser um dinheiro usado para ajudar principalmente crianças, principalmente família que tem crianças no nosso Brasil. Nós somos um canal pequeno, não é muita grana, deve ser o quê? 5 mil reais, sei lá, 10 mil reais, não sei quanto que é, mas um dia nós seremos grande, e quando o nosso canal for grande, nós iremos ajudar com grandeza também. Será 100 mil reais, 200 mil reais, mas desde agora, sempre, todo o final do ano, nós vamos doar todo o dinheiro dos membros para causas importantes no Brasil, tá? Você guarda isso na sua cabeça, que a gente vai fazer isso sempre. E obrigado também a Lucrecia, Lucrecia? Lucrecia, eu sou meio difícil para ver as coisas aqui. Então, obrigado, é você que se torna membro, hoje nós somos poucos membros, nós éramos muito membros, mas as pessoas deixaram o canal porque eu falei verdade, tem gente que não gosta de verdade. Ótimo ponto, Edson, ser pró-Israel não significa ser contra a Palestina, ser contra a Ramaz, concordo 100%, como eu já falei para vocês, mesmo na Palestina, tem crianças, tem inocentes, tem cristãos, tem muitas pessoas que vivem ali. Então, ser pró-Israel é ser contra o mal, o terrorismo, não pessoas inocentes. Fábios, protestos em outros países, como Turquia, estão a favor do Ramaz ou a favor do povo palestino? Olha, não reparei, todos os estados, todos os países, aqui nos Estados Unidos, tem dos dois lados. Na França, eu vi grande apoio ao Israel, ou seja, tem dos dois lados. Pessoal, eu falei para as pessoas hoje, hoje no grupo que nós temos, que o que acontece, uma pessoa muito inteligente, ele falou uma vez, que o mundo será dominado por idiotas, não por capacidade, mas pela quantidade, eles são muitos. Então, idiotas, a gente sempre vai ter no mundo, tá? mas pela quantidade, é o tempo é,